Falar com os amigos, ficar por dentro de tudo que rola por aí. Ah, só se for pela internet. E melhor ainda, quando é pelo celular. É bom ter internet no celular, porque a gente pode, tanto que eu tenho em casa também, então eu posso usar tanto o celular, a gente pode usar até os anos na rua, em qualquer lugar que a gente estiver. Carrega junto com a gente, né? Isso, eu acho muito prático. A gente gasta muito porque, agora não tem como viver sem internet, né? Porque tudo que a gente faz agora tem internet, então gasta, mas usa muito. Não fica certo. Não, eu gosto bastante no celular, mas não vivo sem, não. Você também gosta de acessar a internet pelo celular? Aposto que a resposta da maioria é que sim. Só que muitas pessoas encontram dificuldades para acessar a internet de forma rápida. O consumidor paga, mas não sabe bem o que leva. O Paulo não faz ideia do consumo de dados, enquanto navega pela internet pelo celular. Comprou 20 reais em créditos em um dia. No outro, os créditos já tinham acabado. Aconteceu de recarregar e começar a utilizar a internet, sumiu os saldos, créditos, tudinho do celular. Com isso a gente continua gastando, gastando e recarregando e não para, porque o vício da internet é muito grande, né? A Agatha também está surpresa. Descobriu que o pacote de internet móvel contratado não dá para muita coisa. Praticamente para nada. Vem 15 minutos. E acaba muito rápido. Quando você deixa ligada a internet, você vai ver que já esgotou tudo. Aí a gente esquece o vídeo de dados ligado, mas é mais rápido ainda. Se a Agatha ficou surpresa, a Gabriela está desanimada. É que acaba a internet, aí fica muito lenta. A gente tem que contratar o pacote de novo, para ficar mais normal a internet. É, para ficar rápido. Aí os vídeos, às vezes, fica lento e rápido. Aí não dá, assim, tem que contratar outro pacote. Gastar mais para mexer na internet mais rápido. Quando o pacote de dados acaba, a navegação é bloqueada ou fica lenta. E logo uma mensagem da operadora chega sugerindo que o cliente pague um valor adicional para voltar a usar a internet no celular. Não é tão fácil assim acessar a internet por este aparelhinho aqui. Na hora da compra, os consumidores dizem que falta informação por parte das operadoras. E principalmente quando se trata de explicar como funciona o pacote de dados da internet móvel. Na verdade, a internet hoje no celular, ela está aí, ninguém consegue ficar sem mais. O que eu vejo, assim, no meu modo de ver, é que está tendo, assim, uma confusão na hora dos vendedores, das operadoras, das lojas. E o próprio consumidor, eles não estão chegando numa sintonia. O vendedor quer vender, fala para ele que aquele celular conecta com o mundo, com a NASA. E ele acha que aquilo ali para ele não vai ter custo, que aquilo ali é gratuito. E na verdade não é. Entre os vilões do consumo de dados estão os aplicativos para ouvir músicas, além das ferramentas de voz e vídeos das redes sociais. Tudo isso está consumindo a internet dele. E vai consumir 24 horas. Para controlar a navegação, uma das dicas é checar diariamente o consumo de internet, através do próprio celular ou de algum aplicativo que pode ser instalado. E a orientação final é navegar com alguns cuidados. O seu aparelho, ele tem um dispositivo que você pode deixar a sua internet ligada 24 horas ou você desligar ela. Para que desligar? Porque aí você, quando você está em algum lugar que tem a rede Wi-Fi, e a pessoa libera para você aquele código, você está sentado ali em um café, em uma loja, em uma lanchonete, você pede a senha, você usa e desliga a sua internet. E a dica também que eu deixo é de você sempre estar procurando lojas credenciadas, lojas que vão te ajudar. Porque não é loja que só quer te vender. A loja tem que te vender e você ficar satisfeito, você ficar contente. Com todas essas dicas, vai ficar mais fácil e tranquilo este acesso, que é hábito na vida de mais de 50 milhões de brasileiros. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho